Qual a diferença? Acender com C é atear fogo. Acender com SC é subir. Na frase, vou acender a fogueira com C. E ela acendeu ao cargo, ela subiu ao cargo com SC. Acento com C é acento com 2S. Acento com C está ligado diretamente ao sinal gráfico. E acento com 2S é um lugar de sentar-se, na cadeira, no banco. Por exemplo, na frase, essa palavra tem acento, então é com C. Fique nesse acento, é com 2S. Sela com C e sela com S. Sela com C é um quarto pequeno. Já a sela com S é arreio. Na frase, o prisioneiro está na sela com C. A sela do cavalo, aí é com S. Taxa com CH e taxa com X. Taxa com CH é um pequeno prego. Já a taxa com X é imposto. Na frase, a taxa está na parede com CH. Paguei a taxa do condomínio. É com X. Descrição é o ato de descrever. Já a descrição é ser discreto. Na frase, fizemos a descrição do ambiente. E agimos com descrição. Retificar é o mesmo que corrigir. Ratificar é o mesmo que confirmar. Irei retificar a sua nota hoje. E irei ratificar o resultado.